Inês Caetano de Oliveira, mais conhecida como Marinês, nasceu em Pernambuco no ano de 1935. 16 de novembro é apontado como a data do seu nascimento, mas foi em 15 de novembro que ela nasceu. Ainda muito pequena, mudou-se com a família para o estado da Paraíba. A filha de um ex-cangaceiro Inês, desde muito pequena, despertou interesse pela música. Naquela época, os serviços de alto-falantes faziam muito sucesso. Esse meio de comunicação popular do passado chamou a atenção da pequena Inês, que ao tomar conhecimento de um concurso, foi correndo participar. Nesta época, ela tinha pouco mais de 10 anos, e ao cantar nesse concurso, impressionou a todos e ganhou um sabonete. Depois dessa participação e do bom resultado, ela participou de outros concursos e também saiu vitoriosa. Certo dia, ela tomou conhecimento de um concurso em uma rádio, que oferecia para o vencedor uma boa quantia em dinheiro. Com a ajuda do irmão e usando um nome diferente, ela participou. Na hora da apresentação, ao invés do locutor chamá-la de Maria Inês, a chamou de Marinês, nome que acabou pegando. Ela e o cantor Genival Lacerda tiraram a primeira colocação, e o prêmio foi dividido para os dois. Além do dinheiro que Marinês ganhou, ela foi convidada para trabalhar na emissora. Pouco tempo depois, trabalhando no rádio, ela conheceu o grande sanfoneiro e produtor Abdias. Os dois acabaram se apaixonando e se casando. Marinês, que já agradava cantando músicas românticas, agradou muito mais cantando outros estilos ao lado do seu marido Abdias. Com a cara e coragem, o casal resolveu deixar Campina Grande viajar pelo Nordeste. A dupla passou a se chamar Patrulha de Choque do Rei do Baião, e começou a ganhar fama cantando as músicas de Luiz Gonzaga. A roupa de Marinês parecia com a roupa de Maria Bonita, e quem ouvia sua voz ficava maravilhado. Era o Luiz Gonzaga de Saia. O Rei do Baião, ao ouvir falar da dupla, não mediu esforços para localizá-los. Quando conheceu o casal, ele os levou para o Rio de Janeiro, onde fizeram parte de um conjunto. Nos anos 50, na rádio Mairinque Veiga, Marinês foi coroada por Luiz Gonzaga como a Rainha do Chachado. Nesta mesma década, já à frente do grupo Marinês e Sua Gente, ela gravou o seu primeiro disco. Os dois primeiros sucessos foram as músicas Peba na Pimenta e Pisa na Fulô. Fico Peba na Pimenta, Pisa na Fulô, não me trata, meu amor. No tempo em que só tinha homens no forró, Marinês chegou bonito, fez um grande sucesso e abriu as portas para outras mulheres. Ela não se deixou abalar ao sofrer preconceito por ser nordestina, cantar forró e usar chapéu de couro. Marinês era uma mulher de fibra e à frente do seu tempo. Quem teve a oportunidade de conhecê-la pessoalmente aumentou ainda mais a admiração por ela, que foi um verdadeiro exemplo a ser seguido. A grande representante feminina da nossa cultura fez um grande sucesso, gravou dezenas de discos, inúmeros shows, ganhou muitos prêmios e homenagens, sucesso no rádio, TV e até no cinema. Música Música No dia 14 de maio de 2007, devido a complicações de um AVC, Marinês faleceu aos 71 anos. Música 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 Música